Olá os amigos que acessam o canal que é o Ad a gente vai para um vídeo informativo atualização do meu Pag e o meu Pag as pessoas tá atualizando elas estão reclamando é ótimo meu Pag tá eu não tenho assim o que reclamar é bom tudo gratuito mas tem muita gente reclamando porque o meu Pag prometeu trazer o PIX e não trouxe sabe que você vê aqui ó eu tentando usar menos o meu Pag porque não tem PIX atualmente é muito útil ter essa funcionalidade para fazer transações mas infelizmente meu Pag ainda não tem eles prometeram que ia trazer o PIX para o meu Pag porque por exemplo eu já recebi o cartão de débito e de crédito do meu Pag né no caso o meu outro cartão era só de crédito então completou os quatro anos eles fizeram a troca que todo cartão com quatro anos troca automaticamente aí deixa eu ver até o que ele diz aqui para o rapaz boa tarde Herberto tudo bem não temos um prazo ainda a nossa equipe de integração está analisando e correndo atrás para implementar eles tinham prometido realmente que iam botar aí que eu vejo muita gente reclamando disso porque o PIX é mais rápido né você faz final de semana você faz feriado você faz em qualquer momento as pessoas querem o PIX né tá aqui ó um dos melhores cartões que eu tenho simplesmente intuitivo entretanto está faltando algumas funcionalidades importantes como por exemplo o PIX outra pessoa é o que as pessoas reclamam é isso mesmo Olá Brigidio ficamos muito felizes que esteja curtindo o nosso app em breve teremos novidades sobre o PIX mas já foi um tempão viu que eles avisaram isso e o cartão virtual outra coisa que está faltando no meu Pag o cartão virtual há muito tempo está faltando por porque lá no iu que é o iu o iu e meu Pag é a mesma empresa lá no iu tem o aplicativo o aplicativo não está completo mas já tem o cartão virtual e no meu Pag não tem a gente tem que comprar com os números do cartão outra coisa que eu como cliente desde o meu Pag c beta aqui ó e tem funcionamentos muito superiores aos concorrentes nunca tive problema principalmente quanto a bloqueio e desbloqueio do cartão para a segurança do cartão tá então o meu Pag tá precisando do cartão virtual para compras online isso é muito importante o bloqueio funciona perfeitamente o resto das funcionalidades do meu Pag de você colocar dinheiro na conta etc lá tem número de conta número de agência tudo normal tá essas partes tá boa o que tá faltando realmente é o PIX do meu Pag e tá faltando um cartão virtual porque já era para ter ancião certo tempo né esse esse cartão virtual é muito antigo que eu sempre comprei com o meu cartão normal outro detalhe que o meu Pag deveria mudar apesar que eles mandaram para mim um cartão novo eles deveriam trocar esse cartão porque o meu cartão que veio veio com os números prateado em alto relevo com aquela visão antiga e outra coisa que tá faltando é o NFC comenta aí vocês que tem meu Pag tá eu mesmo adoro meu Pag adoro meu cartão do meu Pag e tá faltando o NFC no cartão do meu Pag e o meu cartão do Will veio com NFC não tem informação na frente do cartão no aplicativo tem cartão virtual então é a mesma empresa como meu Pag é mais famoso e tem muito mais cliente eles deveriam copiar isso do Will que é deles também e trazer todas essas funcionalidades para dentro do meu Pag essa é minha visão aqui tá eu gosto muito do meu Pag quem tiver meu Pag e comenta aí e as pessoas comentam isso né porque lá você tem que fazer tele doc né é de graça claro o saque é de graça tudo no meu Pag é de graça mas quando chega final de semana você não pode fazer nem tele nem doc porque finais de semana não se faz nem tele nem doc nem feriado e nem depósitos e a parte do 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 cartão virtual é muito importante e o IN o NFC no cartão e se meu Pag mudar o cartão para o cartão sem dados na frente igual do Will o meu Pag vai arrasar porque ele já tem muito cliente talvez eles não fizeram isso porque talvez eles não queiram trocar os milhares e milhares e milhares e milhares de cartão que ele tem dos clientes né se eles fizer isso pode ser que muita gente peça troca né e pode se tornar caro fazer isso que ele já economiza não tendo calcente comunicação do meu Pag sempre é comunicação feita por e-mail ou no aplicativo quando eu fiz o meu cartão que foi beta que a gente se comunicava no chat era na hora eu falava a pessoa respondia aí o meu Pag cresceu eu falava muito e agora eles não responde a você de imediato você fala lá e aguarda que um momento eles respondem não naquela hora tá aqui ó quer falar com a gente entra lá no chat do app acessa menu e me ajuda vamos resolver o que precisa e ouvir tudo o que tem a falar e também queremos saber como está a sua experiência com a vp deixe um recadinho é rapidinho pronto o meu Pag é assim é totalmente digital como também o Banco Will que é dono agora do meu Pag quando você faz o pagamento da fatura do meu Pag aparece Banco Will SA que é o banco que antes que esse grupo são três empresas era do Grupo à Vista e o Grupo à Vista mudou o nome para tudo ser o Will tá o Will virou a empresa principal e ainda tá faltando a conta de entrar lá então mas o Will já veio totalmente moderno o Will já veio com cartão virtual já veio com o cartão moderno sem dados na frente nem atrás pronto o que o meu Pag precisa para mim para ele se tornar perfeito é primeiro trazer o Pix segundo mudar o cartão para o cartão liso sem números na frente sem nome sem nada fica mais moderno se ele fizer isso e se ele fizer o cartão vertical como é o do Will se ele seguir aquele padrão do Will sendo com o nome meu Pag vai ficar lindo vai ficar muito bom ele faz isso e lá ele bota o nome meu Pag na frente bota uma exclamação lá jóia perfeito no azulzinho é só o que queremos tudo bem e também o cartão virtual três coisas que meu Pag precisa fazer para atingir para atingir a perfeição porque eles já são bom demais você já faz já faz o adiantamento de da sua fatura você faz o adiantamento de parcela que a mesma coisa que faz lá no Nubank agora lembrando quando você começa um processo de adiantamento de fatura ou adiantamento de parcela que você já iniciou e já começou o processo você não pode mais voltar viu quando você faz você tem agora aqui até o final lá no Nubank também a mesma coisa tá você você fez o processo para adiantar a sua fatura e se arrependeu aí sinto muito mas você tem que pagar você não pode voltar atrás porque o sistema entende que você queria adiantar as parcelas tudinho ele faz o processo e não volta mais atrás infelizmente quando for fazer tenha cuidado e outro detalhe só para finalizar aqui que eu já disse tudo que eu bem queria muito que tivesse no meu Pag que eu gosto muito meu Pag vocês tenham cuidado que tem meu Pag meu Pag não liga para vocês porque principalmente meu Pag não tem telefone tá eles não enviam SMS para você de jeito nenhum que eles enviam para você é e-mail mas eles não enviam e-mail pedindo para você sua senha pedindo pedindo número do seu cartão dizendo que tem problema não eles não enviam e-mails assim falando isso os e-mails que eles enviam é das lojas que eles têm parceria aí enviam e-mail para você comprar alguma coisa envia e-mail que tá no feriado envia e-mails oferecendo alguma coisa mas não pedindo nada nada de dados pessoais seus então nunca dê seus dados pessoais já teve gente aqui no meu canal uma moça ficou louca ela disse que ligaram para ela disseram que tinha uma compra indevida no cartão dela a bichinha eu morri de pena dela eu tentei ajudar ela de todo jeito mas só ela pode entrar em contato no meu Pag por e-mail para resolver aí ligaram pedindo o e-mail dela pedir a senha o número do telefone que ela recebe pedir tudo ela e o número do cartão dela serviço e tudo e vocês acreditam que a menina deu tudinho a menina não digo menina na expressão né uma mulher né ela deu tudo depois que ela deu aí o aplicativo dela não entrava mais que ela deu a senha entrada no aplicativo dela né aí isso aí foi complicado eu disse a minha filha corra lá no site do meu Pag então e-mail para você entrar em contato entre em contato com esse e-mail imediatamente não espere vá que nem uma bala mesmo que eles não vão responder na hora mas fique enviando e-mail envia vários e-mails envia 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 até ver o que acontece isso são coisas que acontece mas olha gente aí o povo diz não tem fraude no meu Pag não não só tem fraude no meu Pag não tem fraude no Nubank tem fraude no no Trig que eu já levei fraude no Trig quando comprar uma passagem na Europa no meu cartão tem vários tipos de coisas que acontece gente então é complicado é porque é você você dá um vacilo e pode acontecer não vacile fique atento fique esperto fica atento observe bem nenhum banco os bancos estão cansados de me avisar nenhum banco vai entrar em contato comigo para me pedir dados eles me enviam direto mensagens avisando todos esses bancos esses cartão que eu tenho tudo avisa tá se liguem nisso que eu estou dizendo tá e vamos aguardar para a gente ver as novidades que meu Pag traz tchau tchau só um abraço para todos eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só só os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED Moderninha X também essas duas são Android são seis máquinas do PagBank eu tenho parceria com C6 a máquina C6P ela é uma máquina que você vai comprar vai ser sua 12 parcela de 3490 vai dar 419 os quebradinhos a máquina terá as taxas reduzida no débito para pagar com dia 1% no crédito para pagar com 2 dias 2,219 e por parcela 099 isso acontece depois que as taxas são reduzida você receberá o contrato das suas reduções de taxa no seu e-mail tudo eles se comunicam com você pelo e-mail tá e você terá um perfil no site C6P que é o site onde os valores da sua máquina vão ali juntando e você recebe um e-mail com o link para você ir lá criar o seu perfil tá aí você vai daí anota na sua agendazinha C6P porque quando você quiser entrar para consultar consulta lá e se eu não para ser sincero a vocês eu nem consulto porque toda vez que eu passo os cartão de cliente na minha máquina eu já sei que eu vou receber no outro dia no débito ou com dois dias no crédito então não me preocupe porque o a C6P paga direitinho nunca tive problema ninguém que eu vendia as máquinas comentou nenhum problema eles pagam direitinho e eles pagam logo de manhã cedinho quando dá 8 horas já pagou 8 horas de manhã no outro dia já pagou tá eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser é esse o link que eu deixo aí é do WhatsApp do Elton representante comercial quando você entrar em contato com ele você diz que veio de meu canal e você você pergunta alguma dúvida que você tiver a mais do que eu falei você pergunta ele vai pedir seus dados para fazer o pedido da sua máquina tá e a máquina você vai receber em casa por CEDEX eu tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Mercado Pago Pago Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android máquina espetacular eu tenho ela aqui comprei no lançamento e eu também é lá nesse link vai estar lá no site o Adit indicou mas só que lá vai ter quatro máquinas você escolhe qual a máquina que você quer a primeira que o link leva é a Mercado Pago 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 Smart que é Android tá mas lá em cima tem uma barrinha você clica em cima aí você vê qual a máquina que cabe no seu bolso obrigado a todos que compram a máquina no meu perfil obrigado a todos que se você segue o canal um grande abraço vamos junto gente faça meu pague meu pague é excelente ó esse cartão aumenta tanto crédito eu nunca mais nem quis pedir aumento de crédito que todas as vezes que eu pedi eles me deram nesse período que eu tenho um crédito com eles né então todas as vezes que eu pedi ele me dava aí chegou num ponto que eu parei de pedir porque tava bom demais não não precisava aumentar mais nada não então meu pague tem isso de bom né já o contrário que eu gosto muito do Nubank é bem assim que um prestígio a pessoa tem um cartão do Nubank o meu cartão tem mais de quatro anos nunca aumentou um centavo já pedi umas cem vezes e nunca dá aumento só disse que não pode aumentar só disse que não pode aumentar ao contrário do meu pague que aumentou todas as vezes que eu pedi aumentou e eu pedia só pô sei lá só pedir mesmo que eu nem precisava pedir porque eu já comecei lá com limite até bom então nem precisava aí todas as vezes eles deram então meu pague é ótimo para dar limite espero que o Will seja dessa forma que o meu pague é que o Will também tem a na na parte onde fica o limite ele tem a pedir aumento de limite igual ao meu pague espero que ele seja assim também né para aumentar o limite dos clientes tamo junto um abraço comento que vocês acharam tchau tchau e se inscreva no canal tchau um grande abraço tchau tchau